Como é bonito sermos sinodais, como é bonito nós também participarmos e darmos abertura no modo sinodal. E nesse sentido, nós como Diocese de Cruzalta, neste mês de março, iniciamos as primeiras reuniões de região, ou seja, da região pastoral. E nesta reunião da região pastoral, nós vamos abordar também o tema da campanha da fraternidade, que é muito importante. E também outros assuntos que dizem respeito à nossa Diocese e Caminhada Diocesana, bem como também a respeito da região pastoral. E um deles é também a formação que existe na região pastoral. E nesses aspectos, nós estamos trabalhando, aprofundando e também indicando o caminho para que a gente possa somar junto com a Igreja Diocesana na formação, na orientação e também na oração.